Então, vou falar com vocês aí, ó, acompanhando aí, hoje não vai ter vídeo não, viu? Vamos aqui daquele jeito, vamos aqui no João Pinheiro, viajando, passando uns dias aqui, né, passar o Réveillon, e dá para o dia 2, falei, nós estamos de volta, aí umas voltas lá, para o normal, beleza? Um abraço aí para vocês, tudo de bom, valeu, fui!